Salve Campa, tudo bem com vocês com Superbola, com uma demo do Ryzer, Immortal Ryzen, Friendly Night Ryzen. Ah demo aqui né mano, vou colocar normal aqui. Eu quero essa mesmo, apenas essa dificuldade aqui, pra gente imitar as balas aqui, o jogo tá dublado, legendado, Pro 3, menu em português, todo em português, 100%. Eu curti bastante o jogo, o jogo medieval mano, uma história bastante envolvente. Jogue do seu jeito, você pode pressionar os seus controles, massa demais. É sempre igual um personal joystick né. O sol nasceu sob os palácios e templos da Ilha Dourada. Suas fachadas estavam vazias, e os deuses lá dentro, perdidos. Mas não Fênix. Lutando com todas as forças, estava quase chegando ao Olimpo, na jornada para derrotar Tifão, o terrível destruidor de deuses. Mas antes, estava para ser revelado, um segredo histórico. O gráfico dele é cartunizado velho, eu acho muito massa, eu curto esse gráfico cartunizado. Como ele sobreviveu nessa ilhota. Porque Odisseu foi buscá-lo, e o levou para a Guerra de Troia. Uma guerra, em que Filoctetes estava fadado a matar o Cristo. Lembra o Zelda da Mounder of the Royer, o Benz? Chato! Chato? Pare de fantasiar sobre gente inútil e conte a história de verdade. Que história de verdade? Fênix estava prestes a entrar nos domínios dos Ciclopes. Onde Odisseu, o mundialmente famoso herói e navegador, quase perdeu a vida. Esse é Zeus? Era bem ali que ela estava fadada a descobrir o segredo perdido dos deuses. Zeus, a caverna do Ciclope ficava no creme de mar. Não me interessa. Esqueça da caverna. Quero admirar a vista. Não dá para simplesmente ignorar a realidade histórica. Esse é o seu problema. Fidelidade. Para mim não dá. E que segredo dos deuses é esse? Você nunca ouviu falar dele? Oh, mestre do conhecimento. Muito bem. Escute e aprenda. Bora aprender. Escuta e aprenda. Ah, que vista. Olá? Tem alguém aí? Não. Fênix viu o Ciclope, guardião do segredo. É Fênix. O Ciclope estava em silêncio. Porque fora congelado pela magia fria da bruxa do mar, Circe. Circe está em outra ilha, completamente diferente. Está? É. E ela não tem nenhuma magia fria. Como assim não? Ela transforma as coisas e mete as coisas numa fria. Escuta. O que é que você quer saber? Aposto que você não consegue nos contar nenhuma verdade. Durante sua história. Nenhuma. Feito, qual é a sua comida favorita? Beico Metáfora Ah, isso explica o gostinho de sabão que fica na boca. Bom, se eu perder a aposta, você fica com o fruto. Mas, com licença, Fênix percebeu que apenas a canção das sereias libertaria o ciclope do feitiço de Circe. Circe Circe Você é minha Puxa, fita Ainda não. Circe e o papai dela, você e Dona, tinham enviado reforços E a flechinha aqui é bem... Ataque de espada aqui Vamos achar Dona também X esquiva Ainda não Ainda não Olha mano... Olha mano... E aí 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 Mais aqui Ah tá Saca aí Um counter Meu deus Sala 5-3. Se archives 7-7 abalagem toma já consegui pegar a parada aqui alguns comandos aqui, eu prefiro vamos acelerar aqui para a frente eu queria que ela está tentando salvar todos vocês por que ela faria isso? talvez por que demos o fogo aos mortais? claro, acorrentei você com a rocha por toda eternidade Amizade por isso. Verdade. Então por que ela quer ajudar vocês? Sei lá. Amizade. Pura amizade. Camaradagem. Vai, corre. Circe e Poseidon não desistiriam, enquanto o Fênix respirasse. É um bichão. Vamos aguardar. Vamos. Vamos. Vamos aguardar. Terrenha. Bom, o Fênix conhecia a verdade. Odisseu era um espirão em dedo pelos portais para roubar o segredo dos deuses do Ciclope. Onde é que? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Enfim, Circe e Poseidon nunca deixariam o Fênix apoderar-se dos segredos. Já entrei, mano. Agora sim. Eu posso coletar. Coletar aqui também. Muito bom. Será isso? Bó, 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 vai-se boar O do que tem essa ela queihá do Cicron Ai... Zó aqui no tubo... A, essa paragem aqui, mano... A, essa é essa... É obra Hércules, né? A, essa é a estamina acabando... Um monte furtivo aqui... Oh! Vou lançar a espada... Opa, dó! Que doido, velho! Toma! 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 Some! Toma aí! Vou correr mais rápido, tô ligado... Gasta minha estamina... Tô comendo as ruiz... Tô comendo as ruiz... Tem meu animal aqui... Pos ... Tô comendo as ruizas... Tô comendo as ruizas... E aí você... Que coisinha fofa... Ignora... É um minotauro... Que? Na verdade... Cerberus... E não estava com Mades naquele dia? Eu falei Cerber. Cerber. Quer dizer um grifo? Que seja a ovelha sobre a qual Odisseu se escondeu para escatar de Polifeno. Não, um leão. Pode ser um bando de galos também. Ah, mandou bem. É sério isso? Os grandes galos do mar. Não é atum? Invocados por Poseidon para avalar a granja. Opa. Aí sim, velho. Martelão. Opa. Fênix havia quase recuperado a canção da sereia que quebraria o feitiço de Circe. Só dá para fazer isso com ervas. Conselho de amigo. Você tem que pegar leve com as ervas. Você fica paranoico. É muito chato. Enfim, Fênix sentiu as mãos invisíveis dos seus acesuais. Lidando forças para mover montanhas. A força não vem dos ancestrais dela. Ela está usando as braçadeiras de Heracles. Não é um objeto mágico que consegue deixar coisas pesadas mais leves para Nedeu. É o amor. É o amor. Falta peças aqui, velho. Só duas. O restante. Cadê mais peças? Mano. É aqui. Ele está a peça ali dentro. Vai. Acho que é isso mesmo. Ah, tem que pegar aqui a peça. Vamos, Fênix. Arremessar Arremessar Meu Deus Arremessar Olha lá Que isso Ah, achei a mirinha Não estava encontrando a mira Bete o pé Tá A outra peça Ela pode ser colocada aqui Bota mais um, acho que está aqui Deixa eu ver se está aqui, né mano Diga 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 Fica Ali Ou não É Pela lógica sim Eleve aqui e pesado ali O bigorne ali O peso é para cá Vem Levinho, pra cá. Prontinho. Mete o pé, mano. Pra que não bagulho? Ah, tá aqui. Esse puzzle aqui, eu coloco essa peça nesse de cá. Não tem conta. Não tem conta, esperto. Peguei isso aqui. Aham, com a Dona Kakunda. Que isso, hein? Seguindo os passos de Odisseu, Fênix estava pronta para quebrar o feitiço e desvendar o segredo. Ou morreu tentando. É. Fala sério. Ninguém nunca morreu em missões paralelas. Até agora. Calma. Calma. Terrenga. Cadê o bicho? Que marreta. Tempo que vir pra cá, mano. Bora. Paradinha ali dentro, velho. Vou olhar. Cheguei umas paradinhas aqui. Vou voltar para a ilha do ciclope. Estou voltando para a ilha do ciclope. Muitos inimigos aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Potente. Vixi. Estou morrendo. Cura, cura. Vai, vai, vai. Cura. Vai, cura. Acabou. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem que correr. Vai, cura. Estou sem cura, mano. Acabou a cura dela, velho. Agora foi bom. Recupera ela. Meu Deus. Escalar, né? Ela consegue escalar porque é a montanha, então, para mim. Fica suave. Precisa de dinheiro, mano. Não, 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 não. Vou, 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 vou. Vou aí. Deixa eu descansar um pouquinho. O que é que eu acho que eu consigo voar? Ah, tá. Olha que beleza. Viu? Não vou tentar Bater em nenhum inimigo Os caras estão ali me caçando Voltei, voltei Vou coletar isso aqui, mano Vou fazer o ingrediente Aqui Beleza Consegui usar a sopita Sopa de nada Gostou? Vamos lá Vou colocar um pouco desse Desce, 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 desce E desce Pronto Seis barras de vida Não? Ah, fiz Vamos ver Coloquei tudo que eu tinha aí Fiz um sopão Vixe, tá fedendo, mano Toma agora a roba Toma Usar É usar aqui não? Ah, não, eu usei Ah, entendi Guys, então É o seguinte Eu vou estirrar a gameplay por aqui Quem gostou, deixa o lexar maroto Tô junto com o Partido Superbola Gostei demais do jogo, velho Mano, eu tenho a oportunidade de jogar É muito da hora É muito bom Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau